O final de semana foi violento aqui na capital, viu? Dois ocupantes de uma moto que passava pelo anel rodoviário foram executados na tarde desse domingo. Segundo a polícia militar, um veículo emparelhou a moto e os ocupantes descarregaram cerca de 25 tiros nas vítimas que já tinham passagens pela polícia. Minha geral, você vem comigo, eu coloco na tela. Dois ocupantes daquela moto que está caída logo ali à frente foram assassinados. Segundo informações da polícia militar, os dois homens trafegavam com o veículo aqui no sentido Rio de Janeiro, quando um carro emparelhou, depois bateu na moto que foi jogada no chão e em seguida foram feitos os disparos. Testemunhas disseram que foram pelo menos 25 tiros. Parentes acabam de chegar aqui ao local, momento de muita comoção. Ali, aquela jovem que está chorando, a esposa de uma das vítimas e a mãe de um dos rapazes também está no local. A suspeita é de que tenha sido um acerto de contas. As vítimas foram identificadas como Leandro da Silva Barros e Bianchi Rodrigues Cândido. A mãe de Bianchi disse que ele já havia sido ameaçado. O negócio de briga aí de gangue, de droga, deve ser alguma coisa, né? Ele estava fugindo, não tinha voltado para a prisão lá. Falta de a gente avisar os filhos, de pedir para não se envolver em droga, né? Depois que acontece isso aí é que não adianta, né? Agora não adianta, né? Segundo a PM, os dois tinham ficha criminal. Estavam comandados de prisão em aberto. São pessoas relacionadas ao crime, ao tráfico de drogas. E no dia de hoje elas foram acompanhadas por ocupantes de um veículo, o GM Cobalt, até o local onde eles se encontram. Nesse local, o veículo, percebendo que eles estavam com pouca atenção para o trânsito, não tinham percebido nada, bateu contra a traseira deles, os arremessaram ao solo. Caíram no asfalto, eles desceram do veículo e executaram os dois. O carro usado pelos criminosos ficou com a frente toda amassada e foi localizado em uma rua próxima ao local do duplo homicídio. A placa era clonada. Ele foi tomar de assalto há dois dias atrás e realmente estava com a placa clonada. Quer dizer, é briga de bandido com bandido? Sim, tudo leva a crer que sim. E ainda não é...